Agora eu quero ver todo mundo descendo do cavalo e ligando o paredão Isso é Matheus Lima, em nome da RL Produções Heredas, isso é a banda que cresce A paquejada tá rolando, os paredão tá tocando As meninas tão descendo e os cabra tá tudo olhando Desce do cavalo pra curtir o paredão Desce do cavalo pra curtir o paredão Desce do cavalo pra curtir o paredão E desce do cavalo pra curtir o paredão Com a putina de couro, com a cana é caramão O chapéu vai na cabeça e as meninas vai no chão E desce do cavalo pra curtir o paredão Desce do cavalo pra curtir o paredão Desce do cavalo pra curtir o paredão Desce, 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 menina Bora, André Muris Desce do cavalo pra curtir o paredão 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 Com a putina de couro, com a cana é caramão O chapéu vai na cabeça e as meninas vai no chão E desce do cavalo pra curtir o paredão Desce do cavalo pra curtir o paredão Desce do cavalo pra curtir o paredão